Reitor eleito do IFCE, professor Virgílio Araripe, quando é que toma posse? Muito bem, estou indo a Brasília, já para, talvez já volte de Brasília com a portaria como reitor pro-têmporo e em breve estarei já sendo nomeado. O meu nome se encontra atualmente já na Casa Civil, é um trabalho já de praxe para que a presidente Nílva possa decretar o meu nome como reitor do Instituto Federal do Ceará. Então em breve a posse era em Brasília, quem faz a posse é o ministro, então aqui vai ser a sucessão. Então logo em seguida nós vamos marcar a sucessão aqui em Fortaleza. O professor depende de que Cláudio Ricardo assuma aqui em Fortaleza também, a prefeitura, a secretaria? Não, não é que existe essa dependência, já existe no MEC, já faltando apenas a assinatura do meu nome como reitor pro-têmporo e a exoneração do professor Cláudio como reitor. Então isso é uma questão, essa semana se resolve isso. Então ele já fica liberado já de imediato para a prefeitura. Já cuidando do orçamento? Já estamos cuidando do orçamento. Estou indo inclusive para conversar, para colocar toda a dimensão do Instituto Federal do Ceará que a gente possa trazer bons recursos e continuar esse belo trabalho que nós estamos fazendo em todo o estado. Qual é a previsão orçamentária do IFES este ano? Olha, em pessoal e custeio e capital, nós estamos partindo hoje na ordem de 300 milhões. Mas se formos pegar capital e custeio, dá cento e poucos milhões, 120 milhões. Mas a nossa ideia é nós dobrarmos isso com apoio, o apoio inclusive de emendas, o apoio de recursos de outros ministérios. O nosso trabalho hoje permeia o Ministério da Educação e vários ministérios, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério do Desenvolvimento Social. Então nós vamos buscar esses recursos lá para que os nossos projetos sejam bem executados. Obrigado.